Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou aqui para fazer um tour pela minha casa pessoal Então vai ser muito maneiro Vamos lá começar A máquina de lavar Que é aqui E é assim pessoal A máquina de lavar tem uma porta Aqui está os nossos sapatos pessoal Porque da minha casa Não tem espaço Aí pode é só fechar Vamos para o estúdio Aqui tem a porta E um tipo Um negócio pra Pra entrar Aqui tem o escarpete Que fica pela casa inteira E o manual Aí a gente entrou no estúdio Tem o ventilador, a televisão O espelho, as coisas do estúdio E a cadeira que eu adoro Essa cadeira que é muito boa E aqui tem a vista E depois tem a outra cadeira E a maca Que é onde que a pessoa deita vai fazer tatuagem Aqui está as tintas E as coisas do tatuagem Aqui tem o banheiro Aqui tem o banheiro Aqui fica a carpete Do lado do estúdio Aqui tem o banheiro A gente entra A gente entra e tem vários tapetes aqui O do vaso, o da pia e o do banheiro O banheiro é bem pequeno assim Isso aqui E a pia Aqui tem o sabonete Aqui tem o sabonete Que usa um espelho E o espelho abre Aqui tem o banheiro E aqui tem o banheiro E aqui tem o banheiro Aqui tem o banheiro Aqui é tipo um corredor, ali é um estúdio, bem grande, então vamos agora para a cozinha que não tem carpete, aqui está o fogão, como se chama mesmo, o fogão, esse é o forno e o fogão, a paneca, eu vou fazer comida para os chicas, que a gente estava comendo nenhuma, não, mas ele já deixou assinado, aqui tem armários, como a gente chegou ontem aqui, não está tipo tudo, arrumadinho assim, está bem bagunçado, aqui é a nossa mesa que a gente está tomando, que foi amanhã, é uma flor, que é linda, aqui é tipo um, aqui está a televisão da sala e da cozinha, que a gente, a geladeira, que eu nem abri a geladeira, que a gente não bebe nem água, não está com cheiro do salão, Acho que o meu saiu hoje, e agora eu vou esperar os quatro, os quartos, que é da minha mãe e do meu pai, aqui no quarto deles é assim, carpete mais fofo, e tem esse nível aqui, e gente, essa cadeira aqui é muito boa, você senta, aí ela tipo, vai afundando, ó, Aqui tem o armário, e aí está a minha mãe, pessoal, aqui é as coisas, e aqui é a rua, que a gente também tem essa vista, Então, aqui tem um despertador, eu acho que é, e o quarto da minha mãe está lá, pessoal, aqui é a câmera, ó, ó, é muito boa, eu brinco muito, Um postuleto pra eles, tipo isso, assim, gente, ó, eu acho que eu, eu falo pra elas que eu sou uma sereia, Eu fico fazendo isso daqui, ó, eu coloco a mão assim, ó, gente, eu tenho pingente, pingente, Papel, 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 papel para os palmaris, que eu tenho, E o negócio de tacar roupa, roupa suja, a gente também tem, Olha lá, aqui eu vou fazer aqui, vamos fechar a grua, vamos para o meu, E gente, acabou o vídeo por aqui Vou terminar o vídeo Porque a do quarto Tem que ser um tour Então se vocês quiserem Pessoal, se você Então gente, esse foi o vídeo Vou ficar inscrito Que eu faço um tour pelo nosso quarto Do meu e da minha irmã Vocês tem que deixar Muito like E se inscreverem no canal Beijo